Bom, na quarentena, eu li, eu li o que eu não podia ler quando eu tinha que estar decorando o texto. Eu decorei texto, eu decorei a série toda que eu vou fazer, Mal Secreto. Eu fiz um filme que é O Amante de Júlia, que é do Vinícius Coimbra. Eu estou fazendo outro filme, que é Não É Você, Sou Eu. Eu gravei um disco, A Deriva, que eu estou finalizando. Estudei violão, estudei francês, estudei canto, fiz mosaico, pintei algumas telas e plantei, plantei muita coisa. Cuidei da minha horta, cuidei das minhas árvores, dos meus cachorros, do meu amor. Eu cuidei bastante, eu acho, nessa pandemia. Depois dos sucessos de Candinho em Eta, Mundo Bom e Chiclete em A Dona do Pedaço, você já está pronto para uma nova novela? Estou pronto para a nova série. Para uma nova novela, eu não sei. Eu acho que quando eu recebo um personagem para fazer, aquilo fica tão presente na minha vida que eu não tenho mais cabeça para nada. E seria quase um crime eu passar uma novela na frente dessa série, que é O Mal Secreto, do Braulo Montovani, com a direção do Mauro Mendonça Filho, que foi meu diretor em O Outro Lado do Paraíso. Mas estou pronto também. Deixa eu fazer uma novela para você. Como está sendo a sua vida no interior? Muito, 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 muito Flamengo especial, mas ela é muito rica mesmo, assim. Eu estou tendo a oportunidade de fazer o que eu nunca pude fazer na vida, que é respirar puro, viver do que eu faço, do meu trabalho. Enfim, eu vejo tudo isso como um trabalho, tanto as telas como as músicas, dando tempo para tudo, acordando cedo, porque realmente não tem muito o que fazer nesse sentido. Eu acho que é isso mesmo, um cuidado nosso aqui se fortalecer para poder cuidar do outro. Legal. Como estão as gravações da série do filme para a Globoplay? Bom, o filme não é da Globoplay, né? Como estão as gravações da série do filme para a Globoplay, em ritmo de quarentena. A dinâmica de filmagens mudou muito? Mudou. Eu fiz o Amante de Júlia num elenco super pequeno, uma equipe pequena também. Eu me senti nos bons tempos do teatro, que todo mundo fazia um pouco. Eu lembro que Bianca maquiava quase o elenco feminino inteiro. Bianca fazia a Júlia, eu fazia o Amante. O nome do filme é Amante de Júlia. E o figurino, o meu figurino, roupas daqui e tal, eu fazia um jardineiro, então eu trouxe a minha vida de jardinagem aqui do interior para o personagem. Aproveitei muita coisa, inclusive a roupa. Agora, no Não É Você Sou Eu, que junto com minha amiga Cléo Pires, também tem vários, como eu posso dizer isso, tem várias restrições, obviamente. Eu faço exame a cada dois dias. E rola... Tem a ambulância artística do que você tem que fazer, que é muito importante fazer, muito importante contar histórias. Estamos respeitando tudo. Todas as pessoas envolvidas nesse projeto, agora, Não É Você Sou Eu, as pessoas respeitando muito e com todas as normas, não sei se é assim que diz, mas rola um medo no ar, rola um... paira algo no ar. Mas acredito que é o que eu tinha que estar fazendo no momento. também para dizer que é possível trabalhar com arte durante a pandemia, que é um respiro, na verdade. é um jeito de contar isso tudo o que está acontecendo de um jeito mais leve. Legal. O que você espera para 2021? A vacina. Eu espero a vacina. Eu espero que os mais vulneráveis fiquem imunes a isso tudo, que as pessoas consigam os seus trabalhos de volta. E... Saúde, paz, equilíbrio, paciência. É isso que eu espero para 2021. pastor? É isso que nós iremos fazer. Nós temos que encontrar um um espaço... Andarãoíssima Augenbraira. Obrigado.